e salve cleitons então como que vocês estão vocês tão bem então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal se você não é um cleiton se inscreva já nesse canal torne-se um cleiton não esqueça de deixar like no vídeo não esqueça de comentar aqui o nome da tua cidade porque sim então está tendo dois vídeos ao dia porque sim, está tendo vídeo à tarde e está tendo vídeo à noite então à tarde saiu lá o vídeo do Joselino conhecendo um pouco sobre o povo indígena e agora nós vamos reagir, vamos comentar o último vídeo do Joselino no Brasil sim pessoal aconteceu o que muita gente já esperava mas achava que talvez não ia acontecer tão cedo então infelizmente a jornada do Joselino pelo Brasil terminou pelo menos o que está escrito no vídeo sabe já como é que é youtuber é uma raça maldita se eu brinco com clickbait se eu colocar algumas palavras acho que parece alguma coisa mas pronto então comenta aqui se você é inscrito do Joselino o que que você acha do Joselino e você já sabe como é que esse canal esse canal aqui é o único mas o único canal mesmo do YouTube que é sem mais qqq321 e play bom dia para vocês é lindo demais acordar e escutar o cantar dos passarinhos ontem depois do jantar conversamos e conversamos e aí fomos dormir porque não tem muita coisa para fazer ou seja nas zonas rurais assim por não ter muitas diversões depois do jantar a maioria das pessoas só vão dormir bom dia minha senhora bom dia bom dia bom dia descansou bem preparando já o café da manhã não é já na mesa banana papai e esse aqui é tapioca e esse aqui é tapioca e esse aqui é tapioca de manhã veja o tanto de tapioca que temos aqui vi bom dia bom dia irmão Joselino eita tá tudo certo dando um jeito no banheiro não é café da manhã já na mesa banana papai e mamão as tapioca uma manteiga mas uma dúvida que eu tenho e que é de verdade mesmo qual a diferença entre papai e o mamão porque assim na minha cabeça são a mesma coisa né então alguém por favor de boa fé pode comentar aqui e diz assim o seu burro papai é x é assim 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 mamão é assim 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 não é mentira não precisa me chamar de boa não precisa ser agressivo café pão bolacha torrada é isso aí não é à toa que chamam de café da manhã e aí e estamos a sair com o nosso amigo ao zimar dar um passeio por aí uma caminhada já garantimos aqui a água é uns cinco litros aí então vamos conhecer os lugares por aqui ele anda bem rápido a ontem mostrei as frutas só não tinha ou seja a árvore a fruta não tinha mostrado ainda esse aqui é o famoso cacau olha o tamanho da fruta assim essa é uma cuia bem grandona tem várias e várias frutas aí a gente vai chamar mais um amigo aqui para ver se ele vai conosco ou não e o nosso amigo original vai conosco é isso aí vamos nos aventurar por aí um facão no facão e aqui chamou de cantar não é isso tchau no japão catar na espada cara olha só a diferença as casinhas são bem bonitas nem ver se aqui colorida toda ela não é uma outra ali hora atrás para lá ou seja esses terreno que essas casas de orador aqui são casas familiares pura natureza bem mesmo no meio da natureza não para eles ter esse aqui isso aí a maioria das árvores estão assim bem grandes comprida e demais com mais de 30 metros 20 metros cachorro latindo aí provavelmente seja a casa do vizinho do vizinho da terra nasciva e criada aqui qual é a principal base de sustento é agricultura e e pescultura é trabalho aqui não pescar é pessoas trabalham da renda da pescaria e alguns do cultivo de verdura faz implantação de verduras ortália colhe e leva até a cidade né sim aquela parte escura é onde é o nível d'água quando chega o tempo chuvoso aqui é o nível d'água são mais de 3 metros tudo isso fica inundado de água é perigoso viver aí isso é água fresca tudo isso aqui é um lago mas por conta das cenas secas está desse jeito não é como vocês podem ver que não tem árvores compridas grandes tudo isso aqui fica com água é um lago aqui e quando a água enche transborda mais para lá onde nós estamos a sair mas o que sobrou de água é bem mesmo ali no meio um pouquinho de água e durante essa nossa caminhada também a gente viu muitas terras aradas não é para plantação só que infelizmente a comunidade local está preocupada porque até agora não choveu e é uma situação tão preocupante que outros já estão desesperados não estão dizendo que infelizmente esse ano aqui não há chance de plantar e colher porque a seca as chuvas não estão caindo não é esse outro lago que secou e o que sobrou de água é bem pouquinho bem pouquinho bem pouquinho ali no meio tá esquentando o organismo tá pedindo água tá esquentando a mãe tá no começo vai tomar um like como é que aí chegou a energia elétrica nós só estamos no começo da caminhada então exagerado um pouquinho aqui estamos a passar em terra seca em um dos lagos mais famosos desta comunidade deste interior que é o lago dos reis e hoje está nesta situação aqui na nossa localidade essas varas que vocês estão vendo é um meio de estratégia de atrair os peixes para que eles venham reproduzir quando está cheio o lago aí eles desolvam aqui nessa nessas varas no qual os pescador vem com suas varas de pesca e coloca suas iscas e vem pescar e aí consegue tirar daqui o seu sustento seu mantimento de onde é o o meio aqui da nossa comunidade de tirar seu sustento na dia de vida é através da pescaria e através da agricultura da nossa comunidade de pesca e aqui é outra estratégia foi nada os pescadores usam para atrair o peixe para vir fazer sua desova e quando ele vem para fazer a desova os pescadores vem e puxam somente um deixa somente pega um e deixa o outro cara produzir durante o período deles de reprodução a gente caminhou por uma hora justamente para chegar neste local aqui para que vocês tenham uma caminhada de uma hora de como é que ficou o lago porque de onde nós estávamos não dava para ver a porção da água não é mas não 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 caminharia mais de uma hora não nesse tempo eu muitas garças aí e outras aves também não é é pouquíssima água dá para ver aqui a extensão do lago desde lá e tudo isso é uma porção muito grande que você vem semelhante a outro lado que nós mostramos tem essas varas aí que é para atrair não e os peixes para que possam fecundar os seus ovos foram duas horas de caminhada regressamos agora de volta aqui em casa muitos amiguinhos da vizinhança calma aí calma aí eles fizeram uma hora de caminhada só para aí ver onde que o lago terminou carassá meu deus não eles têm muito amor pelo joselino só pode porque assim é tipo o joselino pausou né tipo e a tipo esse lago terminou né ele falou não olha esse lago aqui era maior não sei o que mas com a seca ele tá lá e aí alguém fala assim ou e você que conhece lá você falou da hora bora e falou bora vamos caminhar uma hora mas é suave porque você só vai ver chega lá enxerga onde é que terminou o lago depois a gente volta eu acredito que a conversão foi mais ou menos assim eita vingaram bastante hoje a gente tá procurando vovô tô procurando vovô onde é que tá vovô tudo certo e aí daqui a pouco a gente vai almoçar agora vou dar um banho aqui tô suave duas horas de caminhada isso é bom gente tem que caminhar né hoje o banho vai ser igual moçambique daqui a água no balde e esse negócio aqui para colocar para se molhar né isso aí gente isso aqui vai ser moleza moleza demais e aí e aí e aí o que é isso José lindo que é isso que é isso vamos não bem boa hora com almoço as banalas aqui uma mão uma farofinha macarão arroz aqui já com feijão e na mesma mesa tem que só mostrar para para você e peixe frango até frango frito assado no forno eu achei que fosse frito é mas o que que um frango guisado com o monte e o menino aqui na piscina só nadando E aí Oi vamos vamos almoçar você não quer almoçar não só que ficar na piscina vamos comer ele tá bem constrangido e comida caseira é uma delícia gente bom demais o menino ainda na piscina Oi Arthur vem comer depois do almoço gostoso a gente deu uma descansada de duas horas agora só neste momento quase três da tarde vamos curtir piscina piscina não praia a praia do interior aqui chamada Ribeirinho tá conosco aqui a nossa mamã Arquimar ali no Francisco que será o nosso piloto e o menino lá tô esquecendo o nome que é da vizinhaça aqui e esse aqui é o Rio Solimões ou seja o Rio Amazonas infelizmente tá com fumaça não é aqui no estado do Amazonas para além da seca fumaça também poxa é muito triste é tudo isso aqui antes da seca era água 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 e é isso já estão botando gasolina aí ele é o Francisco nosso piloto dá um olá aí e tá nossa dona vamos ver a japonesa se consegue pular agora estamos partindo os partidos gente simbora meu Deus não vai gostar de ver o Joselino tá tá mais à vontade e tal Entra aí bora E aí acabamos de chegar aqui na praia eu achei que teriam muitas pessoas mas a praia será somente para nós o pessoal lembrando que esta embarcação é uma embarcação pessoal familiar não é para transportar seus produtos para viajar por exemplo sair de uma margem para outra margem como foi no nosso caso e muitos moradores aqui tem suas embarcações que acaba aí acho que umas sete oito pessoas e já chegamos aqui na verdade tá desse jeito por conta da seca essa é uma das piores secas de todos os tempos aqui no estado do Amazonas o Rio Amazonas nunca esteve nesta situação quando enche aqui é impossível de atravessar aqui não é tem um muito muitos lixos aqui coisas que é jogado no Rio não é mas é isso essa é a praia Ribeirinho ou seja Ribeirinho é só essas regiões essas bandas que nós estamos infelizmente tem muita fumaça não é tá tendo fumaça nesses dias aqui no estado do Amazonas é como se tivesse queimar alguma coisa é feito uma queimada dentro da mata Amazônia mas não é um fenômeno natural ó mas é isso e aí pessoal todo mundo aí vai banhar vocês vão banhar ou não é mergulhar a nossa amiga ela tá com 63 anos e ela tá admirada impressionada com esse fenômeno que aconteceu nunca aconteceu em nenhum momento durante esses anos todos de Orio Amazônia secar até este ponto estamos em uma terra firme gente firme tá sem água aqui não então as embarcações agora passam de aqui lá onde tem água e para esse lado aqui não é porque aqui no meio tudo isso aqui tá sem água literalmente sem água isso meu Deus quando enche aqui antes da seca passavam grandes embarcações aqui grandes navios indo para o Porto de Manaus a água tá bem agradável dá para mergulhar aqui vamos aí mergulhar aí queremos ver se o Joselino sabe mergulhar vixe tira a blusa aí Joselino já tirou para nós quando dava banhar agora tira toda aí e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é cara tá um seco tá um vazio nós até parece que estamos no meio de um deserto olha só cracaça de um peixe solestaram espinhos os ossos e ali acabaram de chegar uma galerinha aí tem uma pessoas umas seis pessoas devem ser casais vieram curtir a praia vamos empurrar aqui a embarcação agora vamos para o farol é isso para onde a gente vai agora um farol é e tem um buraco aqui formando uma espécie de um poço porque cima água e essa é a balsa o moto Manaus até o farol Amazonas o nosso peixe mortos cara tem espinhos morrendo estão vendo como é tipo assim a seca veio eles encontram mas espinhos de peixe daqui eu não sei o que é isso jogado no chão preto se é o petróleo óleo queimado não sei o queimado talvez seja alcatrão o jeito era morrer aqui tem uns pisos aqui parece que este teve pessoas aqui recentemente E aí parceiro tá tentando salvar salvar os peixes é isso aí campeão é só faça isso tem vários porcinhos aqui vários buraquinhos meu Deus tá um deserto aqui vejam o quanto de abelhas tem ali um monte o combustível para esse água é uma praia na verdade aqui a galera jogando futebol ali bem interessante já você imaginou como é que fizeram essa estrutura aqui da do farol são pedras aqui isso aqui não é natural foi tudo colocado não é e deve ter dado um trabalho e tantas pedras aqui é tudo artificial eu acredito que seja vamos aproximar lá para mostrar mais de perto como é que vão fazer uma pedra artificial o farol deve ter uns 15 metros um pouco mais de 15 metros eu não sei onde era o nível da água será que aquela parte escurecida talvez seja né e lá no top era o nível da água e tudo isso aqui tava inundado eu achei que fosse essa parte escurinha era exatamente lá em cima meu Deus são mais de 15 metros todas as pessoas que vêm para cá nessa praia neste farol vem com suas embarcações ou contratam uma pessoa que tem uma embarcação para cá e isso aqui tá no meio das águas daqui a vista é bem bonito e as pessoas podem atravessar para aquele outro lado aquelas pessoas estavam há pouco tempo aqui banhando não é tipo assim essa hora assim imagina a tempo só às vezes será que quando eles falam assim não a água aqui era muito grande tava no nível tá e agora estamos numa seca terrível vai ter e aí meu Deus é o final do mundo meu Deus ah Jesus está aqui o mundo vai acabar acredito que tem esse tipo de pessoa que usa essas expressões para se referir a esse fenômeno porque assim agora as pessoas estão assim né qualquer fenômeno ah meu Deus é o fim do mundo ah o mundo vai acabar ok então e saíram sim empurando as suas embarcações para lá as suas lanchas e estão curtindo agora daquele outro lado só que aqui as quarentenas são fortes o bom é que não é fundo dá para ir caminhando grande piloto já tá abastecendo aí para garantir a nossa chegada o nosso amiguinho aí não quer sair das águas você quer ser um boto é isso você imagina o combustível acaba no médio vamos jovem vamos voltar é isso aí gente daqui a pouco já estaremos lá meus amigos hoje é dia seguinte acordamos três da manhã três e meia não é três de meia acabamos de desembarcar aqui mas não estamos de volta então é isso este vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações temos encontro marcado para o próximo vídeo tchau meus amigos hahaha tchau nunca confio em youtuber então ele comentou lá no título meu último vídeo pelo Brasil mas não é não é o que eu tenho um vídeo dele pelo Brasil porque assim ele ainda quer ir no Brasil inteiro ele quer conhecer o Brasil inteiro então tem muitas regiões em que ele vai ir acredito eu então é um clickbait é assim os youtubers são bem malditos mesmo é assim um título mais absurdo que o outro então se o Joselino é uma pessoa muito gente boa eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu reajo do Joselino tá eu acho que eu não vou ter que parar de falar coisas óbvias né coisas que todo mundo já sabe que tem a certeza uau tipo assim foi uma aventura aí tanto né é tipo as pessoas que vão aí olhando tipo uau tô me aventurando pelo Amazonas oh legal legal é o povo indígena mas enquanto que as pessoas que moram aí aqui estão tipo eu não tipo assim quando é que vai chover que seca eu quero esse ano ninguém vai colher nada é mesmo assim mas é mesmo assim né tipo o que é preocupação para outra pessoa é eu não sei que eu tô a tentar falar né tô a tentar falar os ditados assim meio errado depois da canada vou começar a falar ah não camarão que não 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 melhor acabar com o vídeo muito obrigado por este vídeo aqui não esquece de comentar aqui o que que você achou do vídeo se você quer conhecer Amazonas também comenta aqui Amazonas né Amazonas Amazonas tá bom tchau tchau tô louco